Hahahaha Youuuu Virei uma bruceia nanda Música 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 Bom galera, aqui nanda play Sejam bem vindos a mais um episódio de Minecraft Pocket Edition E apresento a vocês O mod do Witchery É um mod de bruxas Galera, quem acompanhou Era uma vez, vai lembrar Desse mod A Kriptonita Rosa Usou muito esse mod O Junior também utilizou muito esse mod Ele é um mod de Bruxaria mesmo, tá Quem não curte aí, bruxaria Então não adicione esse mod No seu Minecraft, mas Aqui acrescenta muita coisa mesmo Que bruxinhas podem fazer Tá Até voar, né, que eu voei sem querer Apertei aqui sem querer e tô voando aqui Igual uma doida Ai, 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 que demais Galera, é muito massa Bom, como vocês podem ver aqui Isso aqui, galera, que eu fiz É um altar Como é que a gente faz o nosso altar? Tem a pedra do nosso altar A gente coloca seis blocos Um Deixa eu quebrar isso aqui Vai ficar bonitinho aqui Ah, lembrando vocês que esse mod também Ele é bem pesado, tá Vocês vão ver uma queda de FPS Alguns locais E outros não São seis blocos Coloquei dois a mais A gente utiliza esse bone knit Clica aqui Vamos ver aqui Vamos clicar Ai, cliquei Bem aqui no meio Ele virou o nosso altar Eu não sei como é que utiliza ele direito Tá, galera? É, tem muita coisa nesse mod Que eu não conheço Porque eu nunca utilizei ele Aqui nesse mod do MCP Não tem caldeirão Eu sei que caldeirão a gente utiliza demais No de PC Porque a gente joga É, vários ingredientes Pra poder spawnar boss Pra ter magias melhores Um monte de coisa Aqui não tem tudo isso Tem alguns itens Aqui Vou mostrar aqui agora pra vocês Que tem A roupa da bruxinha Como eu já estou Vestida com a roupa da bruxinha Pena que o chapéu não fica certinho Igual o de bruxinha Tem também esse alho Que a gente pode colocar Que provavelmente seja Pra espantar vampiro Porque aqui também tem vampiro, tá? Tem um monte de coisa aqui Que a gente pode estar fazendo Aqui tem algumas poções Deixa eu pegar aqui as poções Tem quatro tipos de poções A gente lança elas Ó Vou pegar essa daqui Aparece ele lançar, lançar Porque assim Esse mod ele é espanhol, tá? Quem desenvolveu Então vai estar tudo espanhol Esse que a gente lança Faz uma explosão Esse daqui Ele joga um monte de Cacto Vou lançar aqui Pra vocês verem direito Se aqui tiver Ah O cacto fica Isso é bacana, né? Pra gente Vou plantar um monte de cacto aqui Pronto Já faço Essa poção Pra plantar os cactos Tem aqui Explosões também É uma só de explosão E aquela outra também Uai, peraí Eu fiz errado Ó Eu acho que eu escolhi A explosão de novo Essa daqui é a do cacto Essa daqui é Deixa eu ver É explosão também Tem um monte de explosões É que não dá pra gente ler Explosão instantânea Essa daqui é fogo A gente lança fogo aqui No chão Ó Lancei fogo Essa daqui é uma Explosão também Tá? Então tem dois aqui de explosões Que estranho Aqui galera Também tem O que mais? Vou colocar aqui pra gente Tem esse diamante encantado Que também tem Essas vassouras voadoras Essa vassoura primeira Aqui voadora Ela Você não vai conseguir voar nela E precisa Encantar ela Tá? E Bem provável que A gente encanta Com esse diamante De encantamento Ah A gente pode utilizar também Isso aqui Pra fazer as roupas Tá? E quanto A essa varinha Não tem como A gente utilizar ela Tem que fazer alguma coisa Pra poder Encantar E transformar Nessa varinha Eu não sei galera Tem muita coisa aqui Desse mod Que eu desconheço Tem muita coisa Que vocês vão ter que Descobrir por si só Eu tô aqui mais Mostrando pra vocês O básico Do que Eu aprendi Um pouquinho Tá? Tem essa chave aqui Tem também Esse giz Tem Dois tipos De giz Tem esse giz aqui Amarelo E tem o giz Branco Pera aí Deixa eu vir aqui Mais pra cá Tem esse amarelo Aqui que a gente Pode pintar o chão E também O giz branco A gente pinta O chão Isso aqui serve Pra gente fazer Os rituais Normalmente a gente faz Os rituais Faz uns símbolos Meio que Cabulosos Aqui no chão Eu não sei Quais os símbolos Que tem A gente faz isso E Spawna Algum boss A gente entra Em alguma dimensão Faz algumas coisas Bem cabulosas Mesmo Com esse mod Além disso Galera Tem também Essas mãozinhas Tem dois tipos De mãos De bruxa Mão de bruxa Que eu nunca soube Pra que serve Esse negócio Tem também O voodoo Voodoozinho Que a gente usa Pra poder Fazer maldades Mesmo Pra as pessoas A gente pega Normalmente Esse voodoo E Tem que ter Alguma coisa Da outra pessoa Pra poder Atentar E fazer maldades Com a outra pessoa Isso aqui Também Galera Tem esses pozinhos Esses dois pozinhos Eles servem Pra você vir Aqui no capim Esse mutantes Vai nascer Um monte de bichinho Deixa eu ver Ah Esse aqui não Esse aqui Muda Modifica Os capins Que é mutante E esse aqui É mutantes Extreme Que que acontece Vai Spawna Um monte Desses bichos E também Outras coisas Olha só Que que tá Spawnando Aqui galera Esse aqui Já é mais Uau Avançado Doideira Além disso Galera Tem Essa máscara De vampiro Tem também O manual Tudo é Craftável Mas esse manual Tá desabilitado Eu acho Que talvez Eu não tenho certeza Porque eu não descobri Como é que faz isso Ou Tá desativado Porque o criador Não ativou Ou a gente tem que fazer Alguma coisa Algum encantamento Pra ativar Esse livro Tá E como vocês podem ver Aqui como é que faz Pra gente craftar O mutante Extreme Precisa de O primeiro mutante Pra depois colocar Fungo do Nether E também tem ali O nosso vooduzão Tem aqui o voodoo Como é que faz O voodoo Precisa daquele Desse Bone Needle E mais lã Quatro lãs Vinhas E uma linha E tem a nossa máscara De vampiro Que eu vou colocar Aqui pra mim Pra vocês verem Eu fico como vampiro Que louco E também tem como A gente spawnar Os vampiros Tem o vampiro E também Tem como spawnar Um aventureiro Além disso Galera Tem também O olho do fim Que tá aqui Embaixo Aqui tem o olho do fim Spawncer do fantasma Bem provável Que esse aqui Possa estar utilizando Ou aqui Nesses rituais A gente tem que fazer Eu já vi um ritual Que Coloco Os giz Por aqui Assim Tem que fazer A sequência Certinha Pra funcionar Tem os negócios Assim Ai Vou spawnar Aqui Um aventureiro Yes Aventureiro O que a gente pode fazer Com esse aventureiro Galera Ele dá alguns itens Vamos ver se ele vai Nos dar algum itens Pega aqui Uma espada de diamante Bate nele Por hora Não tenho nada Para dar Por que você não tem nada E se eu te bater Sem ser com a espada Você vai me dar Alguma coisa Não né Então tá bom Tá bom Você não tem nada Para me dar Então de boa Eu vou spawnar aqui Também o vampiro Tem um monte de vampiro O vampiro Vai chegar ali Tentando fazer alguma coisa Mas não vai conseguir Porque tá Tá de dia Ele vai Nossa Ele vai matar o aventureiro Ali Coitado O aventureiro Deixa eu matar você Você não vai matar o aventureiro O aventureiro é um cara bom E ele dropa isso aqui também Galera Essa Rule of Bat Que a gente pode Craftar As nossas roupas Também Tá Tudo isso é craftado E também dá para a gente Craftar esse Puppet Vampiric Um voodoo Diferente E vamos sacrificar A Vivi Tem essas plantinhas aqui Também Tem dois tipos de plantas Essa daqui é um De veneno Tá A gente vai passar aqui Vai ficar envenenado Como vocês podem ver Eu tô envenenada Eu tô no criativo Vocês não vão me ver Levantando Também tem essas florezinhas Do Mario Que você pega fogo Só que você tem que Colocá-las no chão Que também Elas funcionam Para fazer Os rituais Tudo aqui Em forma de rituais A fazer algumas coisas Para ritual Eu não vou ficar mostrando Isso daqui para vocês Galera Porque Eu não sei Eu desconheço Esse mod Tem muita coisa Que pode ser feito Com isso Fazendo rituais Para vocês aprenderem Deem uma olhada Nos tutoriais De outros Youtubers De Ritchery De PC Tem muitos Tutoriais Falando sobre isso Esse aqui de MCP Parece que é um pouquinho Diferente Pode ser que Não seja 100% Igual Tá Porque aqui também Não tem O caldeirão Que a gente utiliza Demais o caldeirão Para fazer um monte De coisas E aqui Não tem Pena que eu não sei Muita coisa desse mod Para estar ensinando Para vocês Mas aproveitem Para quem já conhece Esse mod E gosta bastante Faça bom uso dele E jogue bastante Explorem bastante E instale ele No seu Minecraft Pocket Edition A instalação Desse mod É super simples É só vocês Instalarem o mod E não precisa De textura Então é isso galera Um grande abraço E fui Não gostei Não gostei De nada Vamos matar isso aqui Logo Vamos matar tudo Vai matar ele Mata ele Mata ele